Como dizia minha mãe, rapadura é doce, mas não é mole não, toma uma aguinha Olá meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Aqui graças a Deus está tudo bom demais, estamos aí com saúde, que é o que interessa Então você está no canal, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva Se você já foi inscrito, obrigado pela sua inscrição Estou agradecendo os mais de 500 inscritos no canal, graças a Deus estamos crescendo juntos Assine o sininho para você receber a notificação dos vídeos novos e também comente no vídeo É isso aí, quero mandar um abraço para Luiz Marceleto, amigão Um camarada bacana que ajuda a gente sempre a estar divulgando nossos canais Brutão da pesca também, grande pescador É isso aí, vamos que vamos, meu irmão E também tem o Regis também, Sardinha Nosso parceiro também, amigão Tem Danilo Faria, lá do canal Pomar Danilo Faria, nosso amigão também E tantos outros aí que a gente vai falando aí No decorrer dos nossos próximos vídeos aí, né Tem aí também a Boia Verde Só alegria, né É isso aí, tem o... tem tanta gente, né Nós vamos aí, Delmar, Delmar, grande parceiro Também estamos aí, né Tem também o Marquinhos Tanta gente bacana, né Mas vamos lá, gente É... sabe que manutenção de sítio não tem jeito, né É serviço todo dia, toda hora Aqui eu estou dando a manutenção Aqui eu não filmei, mas eu estou... é... passando a rotadeira aqui, né Aí tem isso aqui tudo ainda pra fazer, gente, ó Olha só Coisa pra caramba, né E aí também o que acontece? Meu soco também está limpando aqui Fazendo o acero na cerca Porque a cerca está... Olha lá, como é que está tampada Não sei se dá pra ver Aí meu soco está fazendo aqui, né O acero, ó Olha só Como é que vai ficar legal Tá vendo? É isso aí, gente É... trabalho toda hora, todo dia Não para, não Olha só Olha só Aqui está chegando ali Minha sogra Minha esposa Eu acho que pelo jeito vai rolar um... Vai rolar um almoço aqui de... Agora, hein, Sascar? Ou é só pra pescar? Então, aí, gente Está aí, nossa jangada está aí O pessoal está chegando ali, ó Isso é nosso dia a dia aqui no sítio Né, senhor? O cara está fazendo um trabalho bonito demais aqui Limpando aqui o pé da cerca Estava sujo assim, ó Como é que vai ficando bonito, ó Olha só Maravilha É isso aí Vamos continuar lá trabalhando Duque bebendo água, ó Aí, ó Aí, Duque Pois é, meu povo É, a gente tem que trabalhar Mas, olha aí, ó Fui lá, busquei o nylon Que tinha acabado, né E eu não tinha percebido Olha aí, ó Como é que ficou bacana aqui agora, ó Lá do tanque, ó Maravilha Ficou tudo limpinho Olha os pés de mamão aqui Como é que está, ó Olha só Quanta fruta, ó Bacana demais, ó Se adaptou Isso aqui é um pé de engar Que eu plantei aqui Engazeiro Aqui, ó Mais mamão Aí, ó Mais mamão Olha o tamanho desse mamão aqui, ó Aqui tem mais, ó Está dando muito não Mas está bom, né Aqui também, ó Isso aqui deu uma praga nele Que eu não sei o que é Tem que descobrir o que é Aí, ó Aqui deu uma penca Com três mamão Olha aqui, ó Três mamão Uma penca de mamão Nunca tinha visto isso E aqui deu três, está vendo Aqui deu dois, ó Aqui deu dois Deixa eu pegar um pra ver Aí, deu dois Esse mamueiro aí É... Eu nunca tinha visto desse tipo, não Dá dois ali, ó Gêmeos, está vendo O outro lá é três Então, porra, olha aí, ó Tem aquela Caprichada aqui E... Muito trabalho, né Mas compensa também Pede de goiaba branca aqui Quando cai a goiaba aí dentro Esse tambaqui come tudo Aí, ó Fica bonito, né Olha só que maravilha Fica bonito, né Esse tanque aqui é onde a gente cria A nossa matrinchã E tem tambaqui aí também Vou mostrar pra vocês A mordomia do Moisés, viu Pescando E eu estou fritando um peixe ali Que minha mãe pegou Que hoje minha mãe bateu o recorde E ele comendo também Peixe frito, ó Olha aí, ó Comendo o peixinho frito Ficando Quer vida melhor? Ó, tamanho do peixe no prato, ó Se for de uma tilápia De um quilo e cem Que minha mãe pegou hoje Minha mãe bateu o recorde hoje O recorde era meu E depois que a gente trabalha aí, ó Roçando pra caramba Olha, roçou tudo lá em cima Aí, enquanto ele estava roçando A gente estava limpando o peixe Agora está fritando E eu trouxe dois pedaços pra ele comer Enquanto ele está descansando aqui um pouquinho E eu peguei só um lambari até agora Pra bater o recorde da dona marina? De lambari eu bati o recorde O maior lambari do ponto que eu peguei Mas dona marina está com O recorde de uma tilápia de Um quilo e cem gramas E a movimentação continua Peixinho fritando Descansando Nós descansando Pra daí a pouco pegar aqui, ó Roçar em volta desse poço todinho ainda Se Deus quiser vai ser hoje Feriado Feriado é assim Enquanto a gente descanta, carrega petra e come peixe Pois é, meu povo Como dizia minha mãe Rapadura é doce Mas não é mole não Toma uma aguinha Meu copo de bambu Então já fiz mais esse pedaço aqui, ó Tô seguindo pra lá, né E se Deus quiser vai ficar assim, ó Já foi feito também, graças a Deus A parte toda aqui Jangadona está lá, ó Tudo bom, né Mas Rapadura é doce, mas não é mole não Bora continuar Que eu ainda tenho lá, ó Pra fazer, ó Segurar tudo lá Não sei se vai dar tempo hoje Mas vamos que vamos Pois é, meu povo Mais um dia aí de trabalho, né Já comecei lá em cima Jangadona está aí, ó Banita Mais um dia, né Mais um dia, né Já comecei ali em cima de novo Mas eu fiz tudo isso aqui, né E vamos ali porque o sol está de matar Eu tenho mais uma hora ainda pra trabalhar aqui Quero ver se eu Nesse período eu consigo Acabar de roçar esse Taludezinho que tem aí, ó Porque o resto já está tudo bonito, né Depois eu mostro pra vocês Vamos ver se a gente consegue Finalizar ali, né Botar um combustível ali na roçadeira E vamos que vamos Pois é, meu povo Rapadura é doce, mas não é mole não, né Mas a satisfação A gente vê a coisa limpa também É fantástica demais, né Então eu terminei minha limpeza Aqui, né Que eu precisava de roçar, né Isso aqui tudo Meus tanques E que vai até lá Vai até lá, tá tudo roçadinho Do lado de lá é a mata, né E do lado de cá eu tô Começando de lá pra cá também Tentando reflorestar Botar um pouco mais de mata também No canto lá pra mim Tudo bem que eu tenho pasto lá Mas Mas eu quero Nessa parte de baixo Plantar mais árvores, né Pra ficar mais Mais reflorestado, né Minha jangada tá lá também Então ficou legal, né Eu vou descer aqui E vou mostrar pra vocês um pouquinho Que eu acho que vale a pena Você Gastar aí Um tempinho Investir um tempinho Seu aí Pra você ver como é que é bacana, né Olha só que coisa linda Que fica Tudo Tudo arrumadinho, bonitinho, né Esse aqui é o pé de jabuticaba Que eu transplantei Essa semana Olha como é que ele tá legal Tá vendo Então fica tudo bonitinho Olha só É muito lindo, né Tudo caprichadinho Eu sou meio enjoado Eu gosto das coisas Caprichadas E aí a gente vai Fazendo A gente vai limpando, né A jangada tá lá, ó Funcionando bem mesmo Aí Eu gosto de mostrar Porque Incentiva também as pessoas A fazerem As coisas bem caprichadas também É muita água correndo Olha só que maravilha Graças a Deus Deus me abençoa muito E eu sou grato a Deus Por tudo Meu pé de Fruta Do sabiá Nessa árvore Daí uns dias Vai dar fruta Então olha só Que maravilha Que ficou, ó Olha essa parte aqui Que dá aqui Que eu tenho bastante mamão Já mostrei pra vocês Esse aqui é um pé de seriguela Formiga cortou ali Mas ele tava voltando Nessa celeira todinha aqui Vou plantar bastante árvore Pra ficar bem Reflorestado, né Muito lindo, né Olha só Olha que imagem Olha só essa Essa imagem na água Olha só Que maravilha, ó Que lindo, né Olha só Que lindo Isso é o reflexo Que vem lá de cima Olha só Que maravilha Meu pasto Como é que tá bonito Aí também, ó Pois é, meu povo Esse é o meu cantinho Preferido aqui do sítio É onde Me vem a inspiração Onde me vem É A força Pra mim poder continuar Trabalhando no dia a dia Que não é fácil, né Mas é isso aí Isso aqui é o meu cantinho E é aqui que eu gosto De ficar E eu gosto de manter Muito bacana Muito limpinho Valeu, então Um abraço pra você aí Que tá aí assistindo Nosso conteúdo até agora, né Quero deixar um abraço aí Forte pra todos os amigos Do meu canal Que Deus possa estar abençoando A vida de cada um de vocês Beleza? Então é isso aí Obrigado Vamos que vamos